Mais um escândalo aqui no Piauí, Diego Melo. Samanta, o PROAJA, esse programa de educação de jovens e adultos do Estado, tá aí o relatório, cinco auditores do Tribunal de Contas assinam o relatório. É um escândalo, 215 milhões empenhados, já foram pagos quase 60 milhões. Quem recebeu? 1.052 pessoas mortas, cada uma em média 1.310 reais. Alunos matriculados que constam como falecidos no cadastro da Receita Federal do Brasil. Tá aí, são 1.052 pessoas que faleceram, que estão lá como que receberam, assistiram as aulas. Vejam bem, isso envolve professores, organização, todo mundo sabia. Como é que se paga com dinheiro público uma bolsa pra alguém que já morreu? Isso, Samanta, movimento do Piauí todo. Eu tive relatos de pessoas no interior do Estado, não, Diego, até queriam que eu fosse pra uma aula lá, pra um negócio, eu digo, não, pra não ser, eu não trabalho com isso aí, isso aí tá errado, como é isso aí? Eles estavam colocando quem eles queriam pra receber essa bolsa, não educaram, não alfabetizaram ninguém. Pode ser que tenha alguém lá que tenha trabalhado de boa fé, mas esse escândalo aí condena praticamente todo mundo.